Música PNTL se passa a revista Macaz, para o transporte de Sirenebela cumprir regra a trânsito. Comandante de Trânsito Segurança Rodoviária Nacional, Superintendente e Assistente Luís da Costa Hateten, foi na orientação da Polícia Secção Trânsito e o município. No Esquadra Sirene, atupe a revista para o transporte de Sirenebela cumprir regra de trânsito. O funcionamento do trânsito não é, durante o ano, o município. Quase, o posto não é, acontece. Também, mas o posto não é, acontece também. E a Esquadra vai lá, 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 vai lá. Mas, na realidade, a gente vai lá, 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 vai comandante de escuadra, o ensaio para atuar o fato em fato em potência em potência e a violação das regras de trânsito. E nós, se encontram os níveis superiores do comandante do município, temos que fazer questões importantes para atuar a sujeira comandante do município, o trânsito nos serviços, a validade do município. Se vai ficar com toda a escuadra. Depende do município de trânsito, cada município é zero, o plano de ação semanal, ou o ensaio para atuar o serviço. Não é zero. Tua idade, caso de infração, durante a polícia trânsito identifica infrator cita, comete retina em rirroda recente, a mutuação recente, a avaliação recente, deve infrator cita comete baraclilma clausa capacete contra a ordem trânsito, la lori documentos original contra sinais nol la monta sapa matricula, João Carlos Tomás Suárez, ZMN.